Amazônia Redileta do ar como verona Terra feita de luz e madrigal Ó Paraíba, ó mágica torrente Soberana dos prados e regês Por onde passas o morre do oriente Os teus vassalos vêm beijar-te os pés Paraíba aos teus mãos, os teus primores Quais delícias o teu céu azul Minha terra no caminho de amores Urna de cantos pelo lado sul Ó Paraíba, ó mágica torrente Soberana dos prados e regês Por onde passas o morre do oriente Os teus vassalos vêm beijar-te os pés Com os famosa imprépida amazônia Do viridente doido doitacaz Redileta do ar como verona Terra feita de luz e madrigal Ó Paraíba, ó mágica torrente Viu o que rola dentro do meu peito Ó paraíba, ó mágica torrente Ó paraíba, ó mágica torrente